Boa noite! Iniciamos o Covid News de hoje com o número de pessoas infectadas por coronavírus. No dia 27 de julho, o número de casos de Covid-19 chegou a pouco mais de 2,4 milhões no Brasil. Já perdemos 87.131 pessoas vítimas dessas doenças. Breaking News! Brasil tem os mais baixos índices de testagem da Covid-19 no mundo. Informações foram dadas pelo Jornal USP. Segundo o jornal El País, sem treinamento específico, testes rápidos para coronavírus comprados pelo governo podem dar falso negativo. A população possui muitas dúvidas a respeito dos testes para detecção do coronavírus. Por isso, no jornal de hoje, iremos mostrar como os testes são feitos, a diferença entre os tipos de testes utilizados para detecção do coronavírus, que são RT-PCR e os testes sorológicos, e também a importância dos testes para o controle da doença. No jornal anterior, as jornalistas Rafael e Sara mostraram alguns sintomas da Covid-19. Dentre os sintomas mais recorrentes estão a tosse, a febre e a fadiga. Além disso, segundo a reportagem anterior, a síndrome respiratória aguda grave possui sintomas que trazem maior perigo às pessoas, como dificuldade respiratória e pressão do tórax. Nós, no jornal Covid News, gostaríamos de salientar que estes sintomas variam de indivíduo para indivíduo, e as pessoas mais afetadas são as do grupo de risco, como as que possuem algum tipo de comorbidade. Obesidade, diabetes e problemas respiratórios podem piorar os sintomas da Covid-19. As pessoas idosas também sofrem mais com os problemas decorrentes da doença. Portanto, você, que é jovem e tem boa saúde, deve respeitar as recomendações dos profissionais de saúde e da Secretaria de Saúde, pois suas ações influenciam diretamente na vida das pessoas ao seu redor, como seus pais, avós e amigos. Se você ou alguém da sua família possui sintomas graves, como falta de ar, você deve procurar o sistema de saúde e passar algumas informações para o seu médico. Na reportagem a seguir, iremos mostrar como os sintomas auxiliam o médico a indicar o melhor teste para a detecção do coronavírus. Após a infecção, o vírus fica aproximadamente 14 dias se multiplicando no organismo da pessoa infectada. Quando há uma grande quantidade de vírus no organismo, a pessoa começa a apresentar os sintomas característicos da doença no dia zero. A partir daí, o paciente procura o sistema de saúde e o médico deverá recomendar o melhor teste. Se os sintomas tiveram início pelo menos 3 dias antes da testagem, o recomendado é fazer o exame de RT-PCR. Este tipo de exame detecta o material genético do vírus, portanto, se ele estiver no organismo, ele será detectado. Após o 9º dia do aparecimento dos sintomas, a quantidade de vírus começa a cair, portanto, o teste de RT-PCR não é o mais indicado. No 8º dia, após o início dos sintomas, o sistema imunológico começa a produzir anticorpos do tipo IgM e, a partir do dia 15, anticorpos do tipo IgG, sendo os testes sorológicos os mais indicados. Vale ressaltar que os anticorpos do IgM são os primeiros a serem produzidos pelo sistema imuno em resposta à doença, portanto, indicam uma infecção recente. Já os IgG são os anticorpos produzidos mais tarde, provavelmente quando o paciente já está curado e não aproveita mais os sintomas. Nossa produção entrevistou especialistas e trouxe explicações para o nosso público sobre os métodos utilizados nos testes para a COVID-19. Convidamos a aluna Eloísa para nos explicar como é feito o teste padrão ouro para a detecção do RNA do coronavírus. O RT-PCR O teste de RT-PCR é feito com o material genético do vírus, que é o RNA. Primeiro, a amostra é coletada da mucosa do paciente com o auxílio de um cotonete com a haste longa. Após a coleta, o cotonete é colocado em um frasco que contém um líquido capaz de impedir a reprodução do vírus. E ele é enviado ao laboratório. No laboratório, é feita a extração de RNA do vírus. Os técnicos utilizam um reagente que quebra as camadas externas do vírus e libera seu material genético. Após ter o RNA do vírus, um primer, que é uma sequência curta de DNA, se liga à fita de RNA. O primer recruta uma enzima que monta uma fita de DNA seguindo o molde de RNA. Assim, temos um DNA para cada fita de RNA obtida do vírus. Por que o RNA deve ser convertido em DNA? Esta etapa de converter o RNA em DNA é importante porque o DNA é mais estável e facilita o restante do processo. E como podemos enxergar o resultado do teste? Você poderia explicar para o nosso público? Claro, Laí. Após termos as fitas de DNA, iniciamos a fase de amplificação, onde várias fitas de DNA são formadas. Novos primers e uma nova enzima são colocados com o DNA formado pela reação anterior. Os primers se ligam à fita de DNA e recrutam a enzima. A enzima constrói a nova fita de DNA e com isso gera-se fluorescência. A fluorescência é detectada pela máquina de PCR que produz um gráfico. O que este gráfico nos mostra? Este gráfico mostra a quantidade de fluorescência liberada para cada reação de produção de novos DNAs. Quanto mais fluorescência, mais quantidade de RNA de vírus o paciente possui. Se o paciente não possui RNA do coronavírus, nenhuma dessas reações ocorrem e a fluorescência fica abaixo do limite de detecção, dando negativo. Então quer dizer que o teste de PCR nos diz se o paciente está ou não com o vírus? Exatamente. Se o resultado deu negativo, o paciente não é capaz de infectar outras pessoas. No entanto, isso não significa que essa pessoa não precise respeitar as medidas de isolamento social, uso de máscara e outros cuidados básicos. Esses cuidados simples são os mais eficientes para evitar a disseminação dessa doença. A colaboração de cada pessoa é o fator mais importante para combater o coronavírus. O resultado negativo significa que a pessoa nunca teve vírus? Não. Uma pessoa que teve os sintomas, mas demorou para procurar o sistema de saúde, pode ter se curado da doença e os vírus não estão mais presentes no organismo. Após a queda do número de vírus causada pelo sistema imunológico do paciente, o exame de RT-PCR não é o mais indicado. O melhor teste, nesse caso, é o sorológico. Você poderia explicar por que o teste sorológico só seria indicado após a queda do número de vírus? Isso tem alguma relação com a produção de anticorpos? Claro. O teste sorológico vai detectar os anticorpos presentes no sangue do paciente. O teste sorológico só é indicado quando os anticorpos já foram produzidos e estão presentes no sangue do paciente. Para que ocorra a produção dos anticorpos, diversas reações do sistema imunológico devem ocorrer. O tempo entre o aparecimento dos sintomas e a produção dos anticorpos é chamada janela imunológica. Devemos nos atentar à janela imunológica para indicar o teste sorológico. Estes testes sorológicos são aqueles chamados de testes rápidos? Os testes rápidos são um exemplo de testes sorológicos. Porém, há outros tipos de testes sorológicos que são realizados em laboratório. Lembrando que os testes rápidos, apesar de simples execução, devem ser feitos apenas por profissionais da saúde. A reportagem a seguir mostra como os testes sorológicos são feitos. O teste rápido utiliza a técnica de imunocromatografia e é feito em um dispositivo que contém duas cavidades. Em uma delas, a amostra de sangue de um paciente com suspeito de covid-19 é colocada. Na outra cavidade, coloca-se um reagente que vai direcionar os anticorpos, se estiverem presentes no sangue, para reagir com os antígenas, que são as proteínas do coronavírus. Essas proteínas são marcadas com corantes para que possam ser lidas posteriormente. Após a reação das proteínas com os anticorpos, as proteínas livres migram até o ponto do controle. Isso certifica que o teste está funcionando e, caso esse paciente possua anticorpos para o coronavírus, esses anticorpos ligados às proteínas virais migram até o ponto de detecção de anticorpos. Neste exemplo, o paciente apresenta um anticorpos de Gigi. Com a coma dessas proteínas virais marcadas com corante, forma-se uma linha visível mostrando o resultado do teste. Além desse teste, também existem outros que são feitos em laboratório. Um exemplo seria o teste de reação enzimática chamado ELISA. A aluna Laís explicará como este teste funciona. O teste ocorre em uma placa contendo vários poços. Em cada um desses poços vão existir as proteínas do coronavírus. Vão ser adicionadas amostras de sangue de pacientes. E caso exista presença de anticorpos, esses tiros vão se ligar a proteínas. E a partir dessa ligação em outras reações químicas, ocorre a geração de cor, marcando como positiva a presença de anticorpos para o coronavírus. É importante informar que os testes serológicos não têm função diagnóstica. Certo, Heloísa? Sim, os testes serológicos informam sobre a população imunizada, mas o melhor teste para diagnosticar é o RT-PCR. Mas então, os testes serológicos não apresentam falhas por utilizarem anticorpos como resultado? Na verdade, existe a probabilidade de ocorrer falhas em testes serológicos, como resultados falsos e negativos, que ocorrem quando o exame é feito muito cedo e não existe quantidade de anticorpos suficientes. E também, há casos de pacientes que tiveram uma alta produção de anticorpos, mas eles decaem rapidamente, impedindo sua detecção. Podem ser encontrados resultados falsos positivos, que ocorrem quando pacientes podem ter entrado em contato com outros coronavírus e não com o SARS-CoV-2, que está causando epidemia no momento. Mas se os testes serológicos possuem falhas e não são o padrão ouro para diagnosticar pacientes com coronavírus, qual a sua importância? Eles exercem a função de mapear a população, avaliando o nível de disseminação do vírus. Também guiam as ações dos órgãos de saúde pública e auxiliam no entendimento da resposta imune de pacientes a esse novo vírus. Então, ambos os testes têm função vital durante essa pandemia, trazendo diversas informações para os pesquisadores e órgãos de saúde? Sem dúvida. A testagem de populações nos traz diversas informações muito importantes para controle sobre a pandemia, como determinar o número de infectados, onde, quando e como ocorreu a contaminação dos pacientes, se é necessário ou não a prorrogação de medidas tomadas em relação à pandemia, e também determina quais regiões estão mais necessitadas de respiradores e hospitais de campanha, por exemplo, que são aqueles hospitais temporários construídos durante a emergência. Ao estudar os dados de outros países durante a pandemia, percebi que países que deram atenção à testagem da sua população e tomaram as medidas ideais de acordo com o número de infectados, conseguiram melhor controle sobre ela. Entre eles, estavam países como a Alemanha e Coreia do Sul, por exemplo. É possível visualizar tal controle ao observar esse gráfico de acordo com o número de mortes e novos casos diários em cada país. Quando comparados com os Estados Unidos e Brasil, é visível que estes países com maior testagem e prevenção em relação à pandemia demonstraram menores taxas tanto de morte quanto de novos casos. Agora é sua vez desafiar o coronavírus. Nossa produção separou dois desafios para nossos telespectadores se divertirem enquanto se protegem ficando em casa. O desafio número um é uma cruzadinha onde vocês receberão dicas para descobrir quais palavras citadas nessa aula estão fazendo parte desse jogo. Para jogar, basta acessar o link na descrição do vídeo. Já o desafio número dois é um jogo de perguntas chamado Kahoot. Para acessá-lo, vocês entrarão no link disponível na descrição desse vídeo e encontrarão um jogo chamado Coronavírus Testagem e Sua Importância. Vocês colocarão seu nome no espaço disponível e o jogo começa mostrando a primeira pergunta por alguns segundos. Logo em seguida, o jogo também mostrará a pergunta e as opções de resposta. Apenas uma dessas respostas estará correta. Além desse tipo de pergunta com quatro opções de resposta, também temos perguntas de verdadeiro e falso, onde cabe a vocês, telespectadores, escolher a opção correta. Boa sorte! Nós, do Covid News, agradecemos a audiência. Esperamos ter esclarecido algumas dúvidas e repassado conceitos de biologia sobre os testes realizados para o Covid-19. Boa noite! Boa noite!